Salve, salve heróis! Dom Leon mais uma vez, canal Kingdom e dessa vez trazendo mais um vídeo do Ringy Magic Rush aqui no canal bem, como eu comentei na última live que tivemos aqui né, mas quase duas semanas atrás o evento de Natal estava chegando e chegou finalmente eles não lançaram um personagem novo, eles fizeram botaram o Interia de novo na na brincadeira então, beleza vamos lá, eu já tenho personagem agora então é só ganhar peças mas eu achei assim que ficou uma disputa pra pegar o Leandário eles deram uma deram uma forçada aqui, porque a gente está tendo a roda da sorte ainda, enquanto acontece o evento, então foi interessante assim ou desesperador da parte deles né, porque também fica nesse nesse pensamento de ah, estão correndo muito atrás da grana sei lá, não lançaram um personagem novo não tiveram ideia pra isso eu eu só sigo naquele pensamento sigo jogando pela nostalgia tá sendo divertido eu fazer as coisas por mim mesmo assim mas cada hora dá um passo de ir indicando que o jogo vai pros seus filhos pros seus filhos mas vamos lá vamos voltar ao evento as missões de hoje são vitória na área conseguir as 5 vitórias não deve ser uma tarefa difícil já que a galera deve começar a botar personagem fraco pra poder cair posicionar e ficar mais fácil delas ganharem posição depois recuperando principalmente a galera mais forte deve fazer isso bastante e assim meu recorde tinha sido até então 350 nessa temporada cheguei a bater na posição de 199 justamente porque eu comecei a pegar os caras com 1 na frente assim então consegui ganhar até diamante com isso porque quando você sobe batendo recorde você ganha todo mundo deve saber mais ou menos isso as outras missões são comprar ouro e gastar diamante na oração vamos lá comprar ouro vale a pena sim vale e eu vou mostrar aqui agora o porquê que vale a gente tem nessa parte aqui que você vai gastar os itens vou gastar aqui beleza vou gastar aqui pra dar uma forcinha nesse também e aí agora vamos coletar os presentes vamos coletar os presentes do servidor da galera que investiu em cada um desses beleza aqui falta pouco e aqui normalmente é o que a galera mais investe que é o dos livros apesar de que estão investindo mais no do meio o que o do meio está dando para o pessoal estar investindo ah bandeiras e cristal de alma realmente me parece ser melhor do que os de oração beleza vamos junto foi bom até olhar o que o primeiro dá primeiro dá ah isso aqui é fácil de conseguir né então vamos no segundo bota o máximo beleza agora que eu gastei tudo vai dar para mostrar a vocês é o que acontece para você fazer um desejo custa 100 então e ou você tem que utilizar esse itemzinho uma compra de ouro aqui ela simplesmente custou 20 a minha primeira compra de ouro e eu ganhei o item ou seja quando anamizei 80 então vou comprar mais uma deu 20 ok economizei mais 80 aqui deu 30 economizei 70 outro 70 o que acontece a minha primeira eu usei o dedo da sorte que a gente compra na loja de ouro diariamente então aqui eu já dei uma boa economizada se eu fosse comprar o item eu já dei uma boa economizada aqui comprando a missão fazendo a missão e economizando nisso beleza agora vamos jogar lá de volta agora vem a outra parte a gente vai ter que fazer a última missão a última missão é gastar 200 diamantes em oração a gente vai ter que gastar mil diamantes em oração eu não vejo problema nisso porque assim para completar essa missão a gente teria a gente ganhar duas pecinhas observem ali que a gente ganha duas pecinhas ou seja se a gente gastar 200 aqui a gente é como se tivesse ganho as duas pecinhas ou seja ficar no zero a zero só que aqui acaba sendo mais lucrativo porque você simplesmente vai estar melhorando um personagem seu ainda por cima então vamos lá eu estava fazendo evolução agora eu realmente não me recordo mas acho que eu vou dar uma subida no aqui o problema é que eu tenho que gastar primeiro as minhas orações gratuitas mas está tendo evento das orações então está bom porque aí eu também subo no ranking de lá aliás eu não me recordo mas vamos ver aqui se eu utilizar disso aqui será que já conta vamos ver voltar aqui conta ou seja se eu usar os livros já conta e 5 livros do vermelho conta para isso ou seja eu não preciso nem gastar os diamantes os livros já são o suficiente então bom lembrar disso que os livros já são o suficiente agora vamos gastar as 10 aqui beleza e aí o que fica me faltando agora é gastar mais agora me faltando só comprar 5 desejos aqui que aí eu ganho mais 10 peças né então já ganhei 16 peças se você vai liberar o interior basta você fazer isso chegar até o 20 se tiver faltando um pouquinho porque tem alguns dias vai realmente você vai faltar um pouquinho é você vai chegar 18 17 você gasta esses 200 300 diretamente no diamante que aí você bateu as 16 peças em 5 dias você tem a uniteria porque você vai ter 16 por dia 80 e você invoca ela como eu já já tenho eu quero extrair o máximo de peças que eu puder fiz 25 aqui vou simplesmente agora jogar com diamante mais 5 para ganhar mais 10 pecinhas e vamos lá então aqui fiz 26 peças além das que eu já tinha dela então está tudo certo agora fico esperando o segundo dia aliás já posso até vir nela aqui e mandar sobre estrela na manhã eu já consigo botar ela para 4 estrelas então é isso o evento é isso todo dia são missõezinhas diferentes e se você não tiver a uniteria invocada e você não fizer as missões você for louco de querer gastar diamante na diretamente para adquiri-la você vai precisar de 20 por dia ou seja você vai gastar 2k por dia vai gastar 10k para invocação é o evento ao qual você gastar menos diamantes para fazer invocação de um lendário sem necessitar de sorte que eu estou falando porque aqui na piscina de bolinhas você consegue mas na base da sorte então é isso galera espero que vocês tenham curtido o conteúdo eu estou trazendo isso aqui porque teve gente na live questionando como é que era o evento pois tal tudo bem tem vídeos antigos no canal mas como ativou agora então já vamos aí também refrescar a memória da galera é isso valeu aí galera abraço a todos e eu fui tchau tchau